Fala pessoal, aqui é Gerson Ribeiro e esse episódio vai ser dedicado especialmente ao dia dos professores. Então eu quero agradecer a todas as pessoas que acompanham aqui o canal, que são professores que ensinam, que ajudam a gente a crescer como pessoas e como profissionais também. Eu acredito, isso é uma coisa que eu sempre repito, eu falo isso em todo lugar, eu acredito que a única forma da gente mudar o Brasil mesmo é com educação de excelente qualidade e que seja disponível para as pessoas, que seja disponível para todo mundo. Porque sem educação a gente não melhora o nosso país. Eu sou um cara muito otimista, eu olho o passado da nossa história e eu vejo como a gente evoluiu como mundo. Se você for olhar a evolução da raça humana, ela se deu essencialmente por conta da melhora da educação. Os países mais avançados são os países que têm uma educação mais desenvolvida, que as pessoas naquela nação têm mais acesso a isso que é tão importante. E eu falo isso com muito carinho no coração porque eu tive um negócio, uma startup, que por três anos a gente construiu uma plataforma educacional. E o centro do nosso negócio era justamente o professor. A gente treinou mais de 30 professores, mais de 3 mil currículos que a gente recebeu, a gente treinou os professores para ensinar da melhor forma através da internet, porque a gente sempre acreditou que a gente precisava pegar os melhores professores, o melhor conteúdo, a melhor aula e passar isso para os alunos do Brasil todo. Então a gente fez isso com o Guimbo, foi uma jornada incrível e sempre com o professor na ponta. Ao longo dos anos eu me inseri muito no mercado de educação, de edtech especificamente, que são startups de tecnologias educacionais, educational technology, edtech. E eu acabei de voltar agora do Vale do Silício a convite da Fundação Lehmann, que é uma fundação que é focada em melhorar a educação no Brasil. E eu tenho o prazer, a honra de fazer parte da Fundação Lehmann como um dos líderes da rede de talentos da educação. E eles me convidaram para a gente ir para o Vale do Silício, para a gente passar uma semana se conectando com os principais players do mercado. Então a gente foi nos maiores fundos de investimento, nas maiores startups. fomos ter aula lá em Stanford com um dos pesquisadores que mais entende de educação brasileira. Olha só, um americano que entende da educação brasileira, ele pesquisa isso há anos. E tudo volta para um elemento que faz toda a diferença no aprendizado do aluno. E eu falo isso porque eu passei anos desenvolvendo a minha tecnologia, a minha plataforma, a minha startup de educação e eu tentava entender o que era mais essencial para as pessoas, o que era mais essencial para o aluno, como é que a gente melhorava a educação do aluno. E sabe o que é que é? Ao longo de todos esses anos e agora, voltando no Vale do Silício mais uma vez, só para visitar fundos de educação, não só para visitar fundos de educação, mas principalmente com essa agenda de visitar fundos de investimento de educação, visitar escolas inovadoras, visitar Stanford, visitar startups de educação, a gente sempre volta para um elemento que é o diferencial. Que me perdoe quem for de edtech hoje, mas eu acredito que o diferencial não é a tecnologia. Para a gente mudar a educação brasileira, o diferencial não é a tecnologia. A tecnologia é um meio, é uma ferramenta que ajuda o elemento central. Que é esse elemento central que sabe melhorar a educação do aluno. É esse elemento central que faz com que o aluno aprenda, evolua, se transforme num cidadão. E esse elemento que a gente precisa sempre focar, seja em edtech, seja em políticas, seja em merecimento de visibilidade, a gente tem que dar mais visibilidade para esse elemento, que é o professor. Sem o professor, nada avança. Não adianta você ter a melhor tecnologia, não adianta você ter a melhor ferramenta, não adianta você ter o melhor sistema de big data, de machine learning, não adianta. Se você não tiver o ser humano, professor, altamente capacitado, a gente não avança. A educação não avança. E eu fico muito feliz de conhecer startups que focam no professor. A gente foi na Remind, que é uma startup que ajuda o professor a se comunicar mais com o aluno. Tem uma startup que é do Pablo, que é o Replay For Me. Se você não conhece o Replay For Me, dá uma pesquisada do Pablo Salles. A gente se conheceu lá no Vale do Silício, na imersão do EdTech Tour da Fundação Lema. E a missão do Pablo é melhorar a vida do professor. Pegar as melhores práticas de professores e ensinar mais os professores. Melhorar o professor. Porque quando a gente melhora o professor, a gente melhora o aluno. Então, essa é a startup EdTech que eu acredito. Porque foca principalmente no elemento central e essencial do aprendizado, que é o professor. Então, esse é um vídeo, um episódio, em que eu quero agradecer a todos os professores do Brasil e do mundo por fazendo um trabalho excelente. Por fazendo um trabalho de legado. Porque o que vocês estão construindo é o legado das próximas gerações. Nós somos quem nós somos hoje por conta dos professores que nós tivemos no passado. E você que é professor hoje, você tem o dever moral de continuar fazendo o que você faz. Melhorar o que você faz para construir o Brasil do futuro que você quer ver. Está nas suas mãos, principalmente. Porque é você que está na ponta. É você, professor, que está colocando os próximos alunos para a próxima geração. Do nosso próximo Brasil. Então, eu quero dar os parabéns. Eu quero reconhecer todos os professores hoje que estão construindo o nosso Brasil nos próximos 30, 40, 50 anos. Parabéns. Continua botando para quebrar. E é isso aí. Vamos nessa. Tamo junto. Valeu.